Pra achar um bolche, pra achar esse dia o olho E ali eu vou começando, vamos lá? Pra achar isso Já fechei o pau, agora vou fechar isso Por que tu tá deixando, bebê? Tá bem vendo? Tá Pronto Agora o batom Vamos passar esse batom É lindo, olha esse batom É roginho e pink E rosa é pink, né? É pink, vamos passar? Ai, é muito bom Vamos passar esse batom Oi Pega no homer Hum Homem, hoje eu tenho que tirar uma foto Uau Gente, mas dá pra tirar Juju balanja Eu não gosto Me dá um beijo Tá roxo Tá lindo Olha aqui pessoal Eu tô passando os bolsos de brilho Vamos passar Tá brilhando Pronto Olha aqui, eu vou passar os rimes Fez pum Olha isso É pra passar no rosto Olha aqui pessoal Viu? Eu só esqueci desse Fui no batom Melhor passar de novo Pessoal Não consigo abrir, abre pra mim pessoal Abre Abre pra mim Você é o pessoal? Eu não sou o pessoal nada Eu sou a Mimi Pessoal A minha irmã abriu A minha irmã tá maluca Eu não sei Eu não tô acreditando Eu tô com peixe Eu não gosto de cuidar de neném Ele faz cocô Que nojo Vai levar o desenho Tô passando batom Você não sabe o que é batom? Batom é pra passar na boca Você já passou batom na cara? Como isso pessoal? Batom é na boca Né filha? A minha filha Falou chato É na boca Não é no rosto O Rini Por favor Moxa Obrigado Gente Eu não tô de nicho Né? Né? Né gente? Pum Pum Tô maluca Pessoal Eu tô aqui Obrigado Pessoal Eu acabei Eu passei Bunch Pó Eu passei Bunch de menino Eu passei Negócio de olho Eu passei Isso Que é o seu nome? Sim Eu também passei Um batom rosa E aí Eu vou maquiar minha mãe Vamos lá moxa Não moça Tchau Beijo Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau